Você imagina que uma cidade como São Paulo esconde entre suas ruas, casas, edifícios, cemitérios e igrejas? Com aproximadamente 20 milhões de habitantes, a cidade ainda esconde algumas histórias de assassinatos, crimes cruéis, histórias macabras ainda não resolvidas que intrigam muita gente. O canal Lenda Urbana e o Milionco apresentam a vocês uma websérie com 5 episódios com os lugares mais assombrados desta que é a oitava maior metrópole do planeta. Com vocês, São Paulo Assombrado. Portas que abrem e se fecham sozinhas, sensores de elevadores que sobem e descem acionados por ninguém, um fosso onde foram encontrados ossos humanos. O edifício Martinelli é o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo e o segundo prédio mais alto da capital, um local onde as pessoas escolhem para cometer suicídio. E lá existe também o mistério de um menino que foi morto na década de 40 e sua assada só foi encontrada anos depois, no fosso. O edifício Martinelli, hoje a gente tem uma noção que é um prédio histórico, tombado, muito bonito. Mas entre a tomada dele pelo governo quando o Martinelli quebrou financeiramente, esse prédio foi um dos piores cortiços de São Paulo, assim, comparável ao que a gente tinha até uns anos atrás, o São Vito. Com um italiano chamado Conde Giuseppe Martinelli, que vem para o Brasil, ele não vem tão rico assim. E aqui, graças ao trabalho dele de exportação e outros negócios, ele se torna uma verdadeira potência, um milionário. E ele fica tão apaixonado pela cidade de São Paulo que escolhe construir um prédio para dar de presente para essa cidade. O prédio subiu para 26 andares. Nunca vimos algo tão grande. E o Conde, não satisfeito e bastante descontente com as alegações que o prédio não era seguro, mandou trazer uma mansão de cinco andares e colocou em cima do 26º andar, dando o que a gente tem hoje, que são quase 30 andares naquele prédio, com uma mansão no topo. O prédio hospedou um hotel muito chique, cinemas, que reunia a fina nata da sociedade paulistana daquela época. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, o governo tomou quase todos os bens, incluindo o edifício Martinelli do Giuseppe Martinelli. E o que era um hotel de luxo, faliu, foi desativado. Quando o prédio foi desapropriado, o que tinha muitas prostitutas, tinha cabarezes espalhados nos prédios, entre os andares, tráfico de drogas na época, mais lança-perfume e maconha, LSD. Com o tempo, também passaram a ser pontos e esconderijos de bandidos e também de clínicas de aborto ilegal, que até o sexto andar daquele prédio era abarrotado de lixo. Lixo e corpos. Houveram algumas ações bem terríveis lá, como foi um crime de um garoto que foi assassinado lá dentro, ele foi abusado sexualmente, depois ele foi morto, estrangulado. E jogaram ele simplesmente da janela de algum apartamento para o meio, porque no meio tem uma área central, né? E ninguém limpava ali, começou a ficar um acúmulo de lixo, assim que eu tomava uns quatro ou cinco andares de lixo. Era um garoto super novo, o pai dele era alfaiato, se eu não me engano, e ele deu o azar de ir fazer algumas entregas nesse prédio, e um bandido, um assassino que era apelidado pelos jornais de meia-noite, pegou esse jovem lá e matou ele com requintes de crueldade, de extrema violência, e desovou o corpo no vão do elevador. Bom, o Lindo Urbana está aqui hoje no Edifício Martinelli, com os investigadores paranormais, o João Toqueto e a Rosa Maria Jaques. Eles são do canal Caça Fantasmas Brasil, né? Eles são os primeiros investigadores paranormais do Brasil, e a gente veio para fazer uma investigação aqui hoje, né? Muitas histórias antigas de cadáveres que eram encontrados por forças e tudo mais. E eu queria, como que é mais ou menos o que a gente vai fazer? Vocês vão tentar pegar as energias? Como é que é? É, nós vamos tentar pegar, só um detalhe. Aqui é a confirmação, mas a gente já está percebendo que tem espíritos aqui. Ah, já tem alguma manifestação. A hora que toca, assim, é quando eles tentam se comunicar. Tem um homem que usava a bengala, era muito bravo, muito irritante. Já está aqui. Já está aqui. Aqui teve assassinatos, né? Teve. Você falou de um menino? É, a gente falou de um menino. Não, não, mas tem adultos. Tem adultos também, não, tem também. Tem fetas também, sim, que era jogada. Eu jogava, acho que é bom. Nós estamos aqui no topo do edifício Martinelli, que é o primeiro arranha-céu construído aqui na cidade de São Paulo. E aqui, olha, é o fosso. Na década de 70, isso aqui foi limpo, foi restaurado, e muitas ossadas de pessoas eram encontradas aqui. Muitos relatos de aparições acontecem aqui, e também pessoas que ouvem coisas vindas do fosso e nos corredores do Martinelli. Nossa, eu estou sem uma mão. Como assim? Estou sem mão. Quem é um homem sem mão? Vocês conhecem alguém que não tinha mão? Não, aqui não. Perto de vocês teve alguém que não tinha mão? Foi amputado? Não, não. Não, não estou conhecendo ninguém. Então é do prédio. Então é do prédio. Estou sem mão. Então a pessoa cometia um crime aqui e salvava o cadáver aqui dentro. Efeito, aborto, lixo. Quando a prefeitura de São Paulo, lá já quase nos anos 60, com o Olavo Setúbal, decidiu retomar a propriedade, eles encontraram corpos, restos humanos, encontraram de tudo. Quando o prédio foi desapropriado e começou-se a limpeza da área, acharam o cadáver do menino que nunca havia sido encontrado. Ele era dado como desaparecido. Esse menino que vocês falaram, mas a energia dele não está aqui, porque era uma energia pura, porque sofreu o que sofreu e todos vão direto. Essas histórias de fantasma começam a surgirem ou são registradas por volta da década de 90. Então elas vêm de funcionários que ficaram muito tempo ali. Alguns deles, como porteiros e zeladores, contam que quando estavam apagando as luzes do prédio, no 14º andar, certa vez, o andar estava vazio, ele chegou lá para apagar as luzes, apagou a luz, e de repente ouviu um grito vindo lá do fundo do andar, não apaga a luz, eu estou trabalhando. Ele pediu desculpa e procurou. Não tinha mais ninguém ali. Tem alguém aí querendo falar? Eu te ajudo. É lá que tu está? Você está lá no cemitério de luxo? Você está lá no cemitério de luxo, querido? Ele deve ter sido o que fundou, o que administrou, não sei o que, porque ele está alegando que tiraram os direitos dele. Tem um elevador, que é curiosíssimo. Ele tem um botão que quando você entra, você aperta e faz as viagens diretas, sem pausa. Mas alguém precisa entrar e apertar aquele botão para o elevador se mover dessa forma. E muitas vezes os elevadores começam a disparar sozinhos pelo prédio, no meio da noite, segundo algumas seguranças, e não tem, nas câmeras, não tem nenhuma única explicação plausível do que poderia ser que estava causando aquilo. Se é um defeito na máquina, se é alguma sobrecarga no sistema, o que é. Hoje ele é só institucional, esse edifício. Ele é todo tombado, ele é todo pertencente a repartições da prefeitura. Mas ninguém mora aqui? Não, não há residência aqui. Houveram outros casos de morte no prédio, de assassinatos, assaltos. O prédio também tinha uma energia negativa. É um prédio belíssimo, é um prédio lindo de se visitar. A arquitetura dele é singular, é muito bonito. E ele também é adornado com histórias de assombrações, de fantasmas. Então é uma história de ascensão e glória. Porque aqui a vibração, ela mesclou o passado, o sofrimento. A pessoa viveu tanto aqui, ou sofreu, ou morreu, que aquela vibração fica. A pessoa viveu tanto aqui, ou sofreu, ou morreu, que aquela vibração fica. A pessoa viveu tanto aqui, ou sofreu, ou morreu, que aquela vibração fica. E para ver os outros capítulos da série São Paulo Assombrada, clique aqui. Se você estiver vendo pelo celular, temos os links aqui na descrição. Ou você pode ir por você mesmo conhecer esses lugares pessoalmente. Tem coragem?